Beleza Opa! Agora tem que pegar o cara que tem a luz pra entrar lá dentro, né? É o Malco, né? Cadê o Malco? Olha aí, mais uma caixa de osso. A gente consegue construir os dinossauros diferentes, né, filhinho? Aqui, ele aqui, ó. É esse aqui, né? É. Isso. Não, fica perto de mim. Fica perto de mim. Ah, tem que ser transformada na irmã dele, pera aí. Aham. A irmã dele é essa aqui. A irmã dele sabe as missão. Ah, que ela fez. Olha. Vamos pegar um avião. Aham. E a gargulhinha, mais uma caixa. Beleza, vai curar. Ah, pega aí. Tá de fora? Tá de fora? Hã? Tá de fora? Pega aí, aí. Essa aí. Morde ela. Ó, tá sentindo. Ó, uma missão pra ti, ó. Deixa eu fechar. Pega o cheiro, hein. Pega o cheiro, hein. Aí, mais um cheiro. Dá uma cheirada, hein. Certo? Boa. Aí, boa. Então, ele não tá aqui nessa missão. A gente só vai pegar... Olha que caixa aqui, ó. Uma, seis e dez, ó. Para que a gente completar aquele jogo, ele ganha um prêmio. Aham. Sabe por que eu vou te bater? Hã? Porque tu roubou minha caixa de osso. Eu vejo a caixa de osso? Sim. E eu sou carnívoro. Ah, é? Estou ali. Sobre aí. Espera aí, espera aí então. Espera aí, espera aí. Fica quieto aí, espera aí então. O que tu vai fazer? Hum? Ah, eu não sou um filhotinho. Não, eu sou do pai, eu sou do filho. Não me embate, eu sou do filho. Papai? Papai! Papai, saiba de mim, papai! Olha, olha, olha meu golpe, papai! Olha meu golpe, papai! Oh, olha, papai, o que? Hum? Tu quer o quê? O que é que eu quero? O que é que eu quero? O que é que eu quero? Só tem um bebê? Sim. Tem que ter um bebê. Ah, aquela é o compigacinato aqui. Tu viu? Sim. É o que dá esse? Olha, olha, olha. É, é? É, ó. Toma ali. Toma ali. É, quer ligar comigo? Vem aí. Vem aí. Vem aí, meu dedinho, hein? Toma ali. Toma ali, toma ali. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Ó, Tonta Show. Matei. Não, calma. Eu não vou mais mirar. Eu vou Badina e a algum perfeito? é bom brigar em todos os outros oi 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 ganhei a briga de novo ai que é deuming ai tomo ele na bunda a gellinha esse foi o vídeo de hoje Porque vai ter mais muitos vídeos legais, né, Gui? Tchau!